Desde o retorno das aulas presenciais nas escolas, o trânsito de Salvador tem ficado ainda mais complicado, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. A repórter Júlia Sarmento acompanhou hoje essa situação no final da manhã. A partir de 11 horas, a fila de carros de pais e responsáveis por alunos deste colégio que fica no Garcia, começa a se formar. A situação piora a partir de 11h30, quando o número de carros aumenta, gerando filas duplas e congestionamentos, tanto para quem segue pela ladeira do Garcia, quanto para quem vai na direção do Campo Grande. Olha só a confusão que se formou neste ponto, em frente ao Colégio 2 de Julho. Por causa da fila, a rua ficou estreita e o ônibus não conseguiu passar. O coletivo ficou parado por mais de cinco minutos. O engarrafamento chegou até quase o Campo Grande. Lá embaixo eu levei uma hora. Cheguei aqui 11 horas, saí uma hora da tarde. Desde o retorno das aulas 100% presenciais nas escolas, o trânsito em diversos pontos de Salvador tem ficado bastante congestionado no início e no final da manhã. Horários em que as crianças e adolescentes chegam e saem dos colégios. Para tentar organizar o tráfego nas regiões, a Transalvador tem uma operação específica em mais de 40 pontos mapeados da cidade. Estou investido com nossos agentes presentes em parte dessas escolas. Também não é possível estar onipresente em todas, mas naquelas mais cruciais, que tem mais problemas, no sentido de melhorar a fluidez do trânsito. E também que tenha segurança para os alunos que atravessam as vias, na ida e volta à escola. Algumas escolas são obrigadas a ter monitores contratados pelas próprias instituições para ajudar a orientar o trânsito no momento da chegada e da saída das crianças. Eles atuam em conjunto com os agentes da Transalvador. Neste colégio que fica na federação, o trabalho dos monitores até ajuda. Mas, como a Cardeal da Silva é uma avenida mais apertada, o congestionamento se forma todos os dias. Para tentar melhorar o fluxo ao redor das escolas, alguns comportamentos podem ser adotados por pais e alunos. Se programar para levar ou buscar a criança, é próximo do horário de chegar da aula ou de sair da aula. O que acontece muito, as pessoas chegam com 30 minutos, uma hora antes, e acaba causando filas desnecessárias. Fazer a carona solidária, então, aqueles condomínios que têm filhos, que estudam na mesma escola, que o dia um leve, o outro dia o outro, se faz diminuir a quantidade de veículos nas ruas. Então, são orientações que certamente vão facilitar, vai diminuir o tempo de permanência no entorno das escolas e, consequentemente, melhorará a fluidez.